Hoje vamos falar de Vino 11, um fundo bastante requisitado por vocês, fundo corporativo da Vinci Partners, que hoje está enfrentando uma grande pressão no mercado secundário. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro D'Afico, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários da Suno Research. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo do nosso novo quadro, o Raio Fizz. Para quem ainda não viu os primeiros vídeos, vale lembrar que a gente fez de MXRF o primeiro e o segundo de HGLG, trazendo os principais pontos de destaque, pontos de atenção e algumas características a fim de descomplicar quando do seu investimento. Então antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer todos os feedbacks que vocês apresentaram nesses últimos vídeos e agradecer também os comentários com os fundos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui neste novo quadro. Antes da gente apresentar qual é o próximo fundo, vale lembrar que eu fiz uma análise de todos os comentários que vocês trouxeram, um levantamento. E o fundo que mais teve demanda foi o Tegar, só que o Tegar acabou de finalizar a 13ª emissão de cotas com uma captação de R$ 515 milhões mais ou menos. Então será importante a gente monitorar todas as aquisições, esse processo de investimento do fundo, antes da gente trazer uma versão atualizada do raio-fis para ele, para a gente ter uma visão mais assertiva do fundo. E em segundo lugar, o fundo que mais teve uma demanda foi o VIN11. Então vai ser esse fundo que a gente vai abordar aqui para vocês hoje. Bom, o VIN11 é um fundo focado em edifícios corporativos, é gerido pela VINC Partners e tem uma estratégia majoritária destinada naqueles ativos de boutique office. Nada mais é que uma estratégia, uma tipologia focada em ativos com até 10 mil metros quadrados de ABL, área bruta alocável, e com uma arquitetura e o design um pouco mais diferenciado que a média desses outros edifícios corporativos. Então antes da gente entrar nesses pontos de destaque e de atenção, vale ressaltar que o fundo, por mais que ele tenha esse direcionamento maior nessa tipologia de boutique office, a gente avalia que na última emissão, lá em dezembro de 2021, quando o fundo adquiriu aquele ativo da Globo, adquiriu 100% da TV Globo, da sede da TV Globo, a estratégia macro do fundo ficou um pouco descaracterizada. Trouxe um perfil, um ativo com um perfil um pouco mais corporativo, o que aumentou um pouco a percepção de risco junto ao mercado, sobretudo pelo aumento da alavancagem também. Então hoje a gente entende que o fundo tem um perfil mais corporativo, e acaba que essa alteração na estratégia inicial, na premissa inicial, gerou um pouco de questionamento no fundo em relação ao mercado como um todo. E recentemente o fundo anunciou uma venda, uma venda de 49% do ativo BM336 no Rio de Janeiro, que gerou cerca de R$0,50 de ganho de capital, que dá praticamente nove vezes o rendimento do fundo. E nem essa venda alterou essa confiança junto ao mercado, visto que a relação PVP ainda está bem pressionada. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, a relação PVP divino é de 0,56. E seria interessante que o fundo conseguisse crescer e realizar uma nova emissão de cotas, embora essa condição do PVP abaixo de 1, esse desconto, limitar essa nova emissão. Então acaba que virou um ciclo vicioso. Ele não consegue emitir, não consegue diluir os riscos direcionais, não consegue reduzir a alavancagem, tendo que correr ali para uma nova venda para poder equacionar essa relação de custos, de necessidade de caixa, da alavancagem, com a percepção de valor junto ao mercado. Então na prática, o Vino está vivendo uma crise de identidade. Ele nasceu com uma proposta diferenciada nessa tese de boutique office, porém perdeu a identidade em alguns momentos específicos, como a gente pontuou agora há pouco. E ao passo que a alavancagem também incomodou bastante os investidores. Então o mercado tem precificado esse risco adicional para o fundo. Então enquanto não tiver a superação desses gatilhos e uma percepção de valor ajustada, eu acredito que o fundo tende a ter essa precificação mais pressionada no secundário. Inclusive, uma coisa que pode ser ventilada pela gestão, quando você traz essa tese de boutique office para o contexto imobiliário, a gente pode entender também que essa tese é um pouco ligada ali à renda urbana. Então se você consegue projetar ali o Vino como um ativo de renda urbana, traz um portfólio mais híbrido, não ficar tão refém dessa própria lógica que foi iniciada no fundo, a gente pode imaginar, por exemplo, uma incorporação com o Vior, que é o outro fundo da casa, que também está com dificuldades frente ao secundário, e traria um portfólio muito mais robusto, mais diversificado e com uma estratégia mais definida ali em torno de um portfólio híbrido direcionado ali em renda urbana. Bom, pessoal, em relação ao primeiro ponto de destaque, vale pontuar que o fundo veio no final de 2019, e muitos vão lembrar que a partir de 2020 teve a pandemia no mundo todo, o que acabou impactando severamente o mercado corporativo. E embora o fundo tenha uma estratégia muito bem definida naquele momento, com tese de boutique office com contratos atípicos, o fundo conseguiu superar essa pandemia sem muitos impactos significativos. Tanto é que a sua vacância ficou abaixo de 5% no período, ou seja, uma taxa de ocupação acima de 95%, que foi bem superior ao mercado corporativo como um todo, evidenciando que o Vino foi capaz de superar esse desafio, que foi um grande desafio. Um outro ponto de destaque diz respeito à taxa de administração escalonada. O que, na prática, reduz o custo do fundo à medida que o patrimônio líquido, o valor de mercado, na verdade, ele excede um valor específico. Nesse caso aqui, tem uma tabelinha aqui evidenciando. Como hoje o fundo negocia abaixo de 500 milhões, o valor de mercado hoje está abaixo de 500 milhões de reais, a taxa de administração é 1,20%. Então, se o fundo estivesse conseguindo crescer, mostrando esse valor junto ao mercado, e uma relação estivesse um pouco maior, a taxa de administração seria menor, o que mostra um alinhamento de interesses de longo prazo com os cotistas. Então, à medida que o fundo cresce, o custo diminui proporcionalmente. Inclusive, a gente baixou aqui a planilha de fundamentos do fundo. Desde o início, desde 2019 até agora, a relação de despesas e receitas totais, despesas operacionais e receitas totais, foi de 11,2%. O que, na prática, na nossa visão, é uma relação adequada. A gente entende que algo entre 8% e 12% é uma relação adequada. Porém, contudo, todavia e entretanto, quando a gente soma as despesas financeiras, a relação de despesas totais, com receitas totais, chega até 36,1%, que é uma relação bastante elevada. Isso em função da alavancagem atual do fundo, que a gente vai falar mais adiante. Um outro ponto de destaque diz respeito à baixa vacância histórica. Atualmente, a ocupação do fundo é de 97%. Um outro ponto de destaque aqui do fundo é que ele possui cerca de 10 centavos por cota de reservas acumuladas, as quais podem ser utilizadas para linearização dos rendimentos, em algum momento mais específico do fundo. Lembrando que tem resultados não recorrentes em função daquela venda que eu citei ali no começo, de 49% do BM336, lá do Rio de Janeiro. Inclusive, um outro ponto de destaque diz respeito ao guidance, a gestão da VIN, em todos os fundos, ela traz um guidance de distribuição, pelo menos ali para aquele semestre. E isso é um ponto de destaque para o fundo. Então, hoje o guidance está entre 0,045 e 0,055 centavos ao longo do segundo semestre de 2024. Então, como ponto de destaque também diz respeito a essa reciclagem pontual do portfólio, na qual o fundo consegue extrair ganho de capital e trazer maior previsibilidade de caixa para alavancagem do fundo. Tanto é, o movimento mais recente que eu pontuei foi o BM336, e o mais antigo, lá na loja Renner, na Oscar Freire, por exemplo. Lembrando que outro ponto de destaque do fundo diz respeito ao prazo médio contratual de 7,8 anos, que é um vencimento alongar, traz maior conforto aos cotistas, e é o fato de ter 70% dos contratos atípicos, também traz maior conforto aos cotistas, maior previsibilidade. Bom, agora entrando nos pontos de atenção, vale pontuar que hoje o fundo tem cerca de 124 milhões de reais em ativos líquidos e parcelas a receber, sendo que essas parcelas a receber, uma delas é proveniente dessa venda que eu mencionei anteriormente, e por outro lado, há bastante obrigações a pagar, num volume total de 486,6 milhões de reais. Então, na prática, a alavancagem hoje do fundo é de 35,3%, e o cronograma de obrigações, a necessidade de caixa por curto prazo, somando 2024 e 2025, a gente entende que o que tem de ativos líquidos e as parcelas a receber, será suficiente para suprir essas necessidades de caixa dos próximos dois anos, 2024 e 2025. Porém, é um ponto de atenção porque, a partir disso, o fundo teria que fazer uma nova emissão, mas seria um pouco ruidosa por conta da relação PPP no mercado secundário, gera ruído, né? Ou fazer uma nova venda, nova venda de ativos, para poder equalizar essa relação aqui, esse cronograma de pagamentos. Um outro ponto de atenção diz respeito aqui ao aluguel médio do portfólio, note que o valor para o metro quadrado do vinho é inferior ao valor para o metro quadrado do mercado, que pode ter sido uma estratégia utilizada pela gestão para minimizar a vacância, né? Então, pode ser que a gestão busque em algum momento, pelo fato de ser contrato atípico, minimizar essa diferença e acabar extraindo ali um pouco mais de receita imobiliária para o fundo. Um outro ponto de atenção diz respeito a essa inadimplência. A WeWork atualmente está inadimplente não só aqui no Vino, mas em outros fundos imobiliários e, particularmente, aqui no Vino, é naquele imóvel no OIF 585, lá da Oscar Freire, em São Paulo, e ela representa atualmente 5,4% das receitas do fundo. Então, é mais um ponto de atenção que a gente precisa monitorar aí no curto e médio prazo. Mais um outro ponto de atenção diz respeito à concentração de locatários. A gente pode observar aqui que cerca de 70% das receitas imobiliárias estão direcionadas nesses três locatários, sendo 45% no Globo, 14% na Vitacom e 11% na Vence Partners. Então, é um ponto de atenção. Um outro ponto de atenção diz respeito aos vencimentos em 2025, sendo que 18% vão vencer em 2025 e 24% poderão passar por revisionais neste ano. Então, é um ponto a ser monitorado. Então, voltando aqui na questão da alavancagem do fundo, um ponto de atenção que a gente pode reforçar é que seria muito importante que a gestão volte a realizar anóbulos, desinvestimentos, volte a praticar a reciclagem do portfólio, sobretudo para otimizar a estrutura de capital do fundo. Um ponto de atenção que vale também trazer é que o fundo hoje tem apenas 5 anos, quase 5 anos de existência. Então, seria bacana verificar em ciclos imobiliários, ciclos econômicos mais alongados, se essa tese de boutique, office e corporativo, ela veio para ficar, é uma tese mais definitiva, ou se teria que fazer algum ajuste pontual no fundo para poder mantê-lo competitivo ao longo do tempo. E, por fim, o último ponto de atenção diz respeito ao voto de confiança dos investidores em relação ao fundo, por tudo que foi pontuado aqui ao longo do vídeo, desde os pontos de atenção e como os pontos de destaque também. Bom, pessoal, espero que estejam gostando desse novo quadro, peço que deixem nos comentários o ticker do fundo que gostariam que eu trouxesse numa próxima edição, inclusive feedbacks são sempre muito bem-vindos, curta o vídeo, compartilhe com outros colegas investidores para que essa informação seja levada adiante. Um grande abraço e até a próxima! Tchau!